Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sanker e hoje estaremos dando continuidade à série Apresentando Pensadores. Eu estarei apresentando hoje o pensador de número 32, que é Ludwig Fueba. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Seguindo a ordem alfabética, então, hoje vamos falar de Ludwig Fueba, que viveu de 1804 a 1872. Ele é um filósofo alemão e suas ideias serão apresentadas a partir do seu livro A Essência do Cristianismo. Para Fueba, a religião cristã não pode ser entendida como uma religião que caiu do céu. Tipo assim, o Fueba não acredita na ideia de revelação, então ele não propõe a ideia de que um Deus veio, se revelou para nós e tal. E se a gente não for parte desse pressuposto sobrenaturalista, desse pressuposto de fé, então como explicar a origem da religião? De onde vem a nossa ideia de Deus? E aí Fueba, entendendo que a religião cristã não é algo que caiu do céu ou uma revelação de um Deus sobrenatural, ele vai buscar mostrar a real origem da ideia de Deus encontrada no cristianismo. Ele vai descobrir, a partir dessa pesquisa, dessa investigação, que o Deus cristão nada mais é do que uma abstração da essência humana. O que isso significa? Que Deus é tudo o que o ser humano é, só que é abstraído das limitações e da finitude. O que é abstrair? Abstrair é quando você separa uma coisa de outra, né? Então você pega a essência humana e separa ela da finitude, da limitação. Porque, vamos pensar assim, né? Deus, ele é tudo o que o ser humano é. O ser humano, ele é um ser de intelecto, de vontade, de poder. Só que nós somos seres de intelecto finito, de poder limitado, de vontade que tem uma limitação. Mas aí o cristianismo faz o quê? Ele pega essas características do ser humano, como vontade, poder e intelecto, e projeta ela numa imagem de Deus. Só que aí essa imagem é tirada da limitação e da finitude. Então a gente pensa em um Deus que é, na verdade, como se fosse um ser humano infinito. Um Deus que tem poder infinito, um Deus que tem vontade infinita, um Deus que tem um intelecto infinito, né? Que é o intelecto unisciente, ou seja, um poder infinito, que é um poder unipotente. Portanto, Deus nada mais é do que uma abstração da essência humana de suas limitações. Podemos, assim, entender a religião cristã como relacionamento do homem consigo mesmo. A gente pode dizer que o ser humano cria um homem à sua imagem e semelhança. Não é Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Foi o homem que criou um Deus à sua imagem e semelhança. O ser humano pegou suas características enquanto ser humano, abstraiu essas características das limitações e da finitude, e projetou uma ideia de um Deus todo poderoso, infinito, que, na verdade, não é nada mais, nada menos, do que a própria essência humana abstraída da sua realidade concreta, das suas limitações. Por isso, se a gente for pensar em todas as qualidades da essência divina, porque Deus é um ser racional, Deus é um ser com intelecto, Deus é um ser com vontade, tudo isso são características humanas. Portanto, todas as qualidades da essência divina são qualidades humanas. Deus, portanto, é a essência humana mais subjetiva, mais própria, só que separada e abstraída das questões da finitude. Quando a gente abstrai a essência humana da finitude, a gente passa a atribuir a Deus, a esse ser abstrato, algumas características que só faz sentido se a gente for pensar num ser infinito. Quais são essas características? A gente pode citar a necessidade, então a gente fala que Deus existe necessariamente, que ele não pode não existir, a existência absoluta, então ele existe por si mesmo, autonomia, ou seja, Deus tem liberdade para fazer o que quiser, independência, Deus não depende de nada nem de ninguém, e perfeição. Deus tem os atributos morais em máxima excelência. Mas se a gente for pensar, por exemplo, olha os atributos morais, o que eles são? Eles são características humanas. Somos nós, seres humanos, que podemos ser amorosos, que podemos ser justos, que podemos ser bondosos, que podemos ser misericordiosos. Só que a gente pega todas essas características humanas, como bondade, justiça, retidão, honestidade, e coloca elas em nível infinito. Aí a gente fala, olha, Deus tem isso tudo, só que ele tem isso tudo em nível perfeito. Ele nunca erra, nunca falha. Mas, no final das contas, essas características de Deus, nada mais são do que características humanas. Ou se a gente pega e fala, ah, Deus é autônomo, independente. Na verdade, quem que é o ser que é livre para fazer escolhas? Somos nós, seres humanos. Então nós começamos a perceber aqui, que o Fueba, ao investigar a origem da ideia religiosa de Deus, ele vai perceber que ela nada mais é do que a ideia do ser humano, só que abstraída das noções de finitude e de limitação. Então, a noção de Deus é uma abstração da essência humana. Deus não existe. Ele foi criado pelo ser humano à sua imagem e semelhança. E que Deus não existe, como que a gente pode ter certeza de que o Deus cristão não existe? O Fueba vai dizer, assim, que constatar que o Deus cristão não existe é simples. Basta a gente olhar que a religião cristã está cheia de contradições. O que é contraditório não pode ser verdadeiro. Portanto, se a religião cristã é uma religião contraditória, então Deus não pode existir. Pelo menos Deus como pensado pelo cristianismo. Vou dar alguns exemplos. A religião cristã fala que Deus é um ser infinito e incompreensível. Mas como que isso é possível se, quando a gente vai para a religião cristã, tem toda uma teologia cristã que busca estudar Deus, que busca explicar quem é Deus. Se Deus é inexplicável, como que a religião cristã explica Deus? Para que servem, então, cultos, pregações? As pregações estão ali explicando quem Deus é, qual é a essência divina. A teologia está ali explicando o que é Deus. Mas como que isso é possível se Deus é incompreensível? Se Deus fosse incompreensível, nem ter como a gente falar dele. Outro exemplo. A religião cristã diz que Deus é um espírito absoluto, completamente transcendente e diferente do ser humano. Então, se Deus é um espírito absoluto, completamente diferente do ser humano, ele não pode ser parecido com a gente. Mas a gente lê, por exemplo, na Bíblia, ou a gente vê que eles estão falando que Deus sente tristeza, que Deus fica desagrada quando a gente faz algo errado. A Bíblia fala de ira de Deus, Deus fica irado. A gente lê que Deus tem, então, sentimentos, Ele se entristece com os nossos pecados. A Bíblia também fala que Deus nos ama. Ué, isso tudo são características humanas. São características de pessoalidade, de pessoa. Como que isso é possível se Deus é um espírito absoluto, que transcende e é completamente diferente do ser humano? E, ao mesmo tempo, Ele é um tão humano, né? Sente tristeza, sente amor. Tem outra contradição, né? Que talvez seja a mais famosa, que é a trindade. A religião cristã fala que Deus é três e um ao mesmo tempo. E aí, isso é contraditório. Como algo pode ser três e, ao mesmo tempo, um? Como Deus pode ser trino e uno ao mesmo tempo? Há um só Deus, Deus é um só, mas, ao mesmo tempo, Deus é três, que é pai, filho e espírito. Como que pode ir? Então, se a gente for olhar para a religião cristã, ela está cheia de contradições. A ideia de Deus é uma ideia falsa. Ela pode ser importante para a gente entender quem é o ser humano, porque o ser humano projeta em Deus suas características. Mas, se o ser humano quer ser realmente livre, ele precisa abandonar essa ideia de Deus, porque ela é falsa. Portanto, para Foeba, a libertação do ser humano somente se dá quando se nega a Deus, pois a religião é alienadora. Ela aliena o ser humano, porque ela leva o ser humano a acreditar numa ideia falsa. Então, concluindo, Foeba vai propor, sim, que o ser humano cria a Deus, a sua imagem e semelhança. Só que essa ideia de Deus é tão contraditória que a gente pode ter certeza que esse Deus não existe. E, dado que esse Deus não existe, continuar acreditando em Deus é alienante. E, portanto, nós devemos negar Deus. Essa é a proposta de Foeba no livro A Essência do Cristianismo. Portanto, a essência do cristianismo é que ela projeta em Deus a imagem do ser humano. A religião cristã cria Deus a imagem do ser humano, a imagem e semelhança do ser humano. E esse Deus é totalmente contraditório. Seguindo a ordem alfabética, O próximo pensador a ser apresentado será o Ludwig Wittgenstein. Eu já peço aí para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho para novas notificações e até o próximo vídeo. Obrigado a todos que têm acompanhado. E aí E aí E aí